Olá, nação cafeicultora! Você já se perguntou o que diferencia uma lavoura de café de sucesso de outra que mal sobrevive? Será que existe um segredo guardado por aqueles que conseguem as maiores produtividades, mesmo em condições adversas? Hoje vamos explorar algo que pode transformar sua forma de ver o cultivo de café e a escolha das variedades para sua lavoura. E se eu te disser que é uma fórmula baseada em análises detalhadas e dados reais, isso pode determinar o sucesso da sua safra. E muitas vezes a resposta não está apenas na escolha da cultivar, mas no manejo da lavoura, incluindo as adubações. No vídeo de hoje vamos mergulhar em três das variedades mais faladas do momento, café arara, o acão ano ovo e o catucaí 78515 amarelo. Se você é produtor de café, já deve ter ouvido falar dessas cultivares. Mas qual delas pode trazer mais resultado para sua lavoura? Será que existe um segredo escondido de como cada uma dessas variedades reagem à adubação? E ao manejo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a produtividade do campo? Vou te contar tudo o que você precisa saber, baseado em dados de pesquisa e resultados práticos, que muitos produtores ainda desconhecem. Fique até o final, porque esse pode ser o vídeo que vai mudar o rumo da sua lavoura. Mas antes de seguirmos, tenho recados importantes. Primeiro, peço para você se inscrever no canal, dar o seu joinha, ativar o sino e compartilhar o vídeo com os amigos. Segundo, comente abaixo do vídeo, para que eu saiba suas dúvidas e tenha mais ideias de conteúdo sobre variedades e cultivo do café arábica. As suas dúvidas e comentários sempre me ajudam a produzir conteúdo de qualidade. Terceiro, convido você a se tornar membro do nosso canal do YouTube, onde compartilho conteúdo exclusivo e aprofundado para assinantes do canal. Comece aprendendo mais e se destaque na cafeicultura. O link está na descrição do vídeo. Agora tenho mais um recado importante. Café Arara. Mais produtividade, mais qualidade. Você quer elevar a qualidade do seu café e aumentar a sua rentabilidade? O Café Arara pode te ajudar a chegar lá. No e-book gratuito sobre o Café Arara, você descobrirá as características que fazem dessa variedade uma opção excelente para produtores que desejam combinar produtividade e resistência a doenças com alta qualidade de bebida. Dê o próximo passo para melhorar sua produção. Baixe agora o e-book e descubra como o Café Arara pode transformar sua lavoura. Agora vamos ao nosso conteúdo. Primeiramente, o Café Arara tem ganhado destaque no cenário da cafeicultura brasileira por sua resistência a ferrugem e adaptação a diferentes altitudes. Outra vantagem em localidades de altitudes elevadas e sujeitas a ventos frios é a sua resistência tanto à foma quanto à bactéria pseudomonas. Essa variedade é uma das favoritas de muitos produtores por sua versatilidade e vigor, sendo indicada para lavouras que vão desde os 600 metros até os 1.200 metros de altitude. Mas será que essa foma é justificada? A resposta depende muito das condições da sua propriedade e principalmente do manejo adotado na lavoura. E aqui já começa uma das primeiras grandes lições sobre o Arara. Mas adubação não significa necessariamente mais produtividade. Em um estudo recente, o Café Arara foi testado com diferentes doses de nitrogênio e potássio, variando de 300 a 600 quilos de iene e 250 a 500 quilos por hectare de potássio ao longo de 8 safras. O que se descobriu foi surpreendente. Mesmo com doses maiores de fertilizante, a produtividade adicional foi insignificante. No caso do Arara, a média de produção foi de 55,38 sacas por hectare. Mas o aumento nos níveis de adubação resultou em apenas 3,37 sacas a mais por ano. Um ganho que estatisticamente não fez diferença significativa. Isso revela algo fundamental. O Arara responde melhor a uma adubação moderada e precisa, e não a aplicação excessiva de fertilizantes. Ou seja, ao invés de aumentar as doses, o foco deve estar na calibração adequada da adubação, baseada em análises de solo e folha. Mas tão importante quanto fazer as análises de solo e folha é aprender a interpretar os resultados. E em cima dessas análises, tomar as decisões de quais fertilizantes e corretivos utilizar. E quanto usar de cada um na lavoura. Vez em quando eu recebo contatos de cafeicultores querendo que eu interprete e passe recomendações para eles. Detalhe, de graça. Honestamente, não posso fazer isso. Também sou filho de Deus e preciso cobrar pelo meu trabalho. E quem não sabe fazer tem que pagar, quem sabe. Outra opção é aprender a fazer isso. Afinal, quem aprende não depende. E na jornada cafeira, eu ensino os primeiros passos para quem quer dominar todo o processo de cultivo do café arábico. Desde a coleta e interpretação das análises de solo até o benefício do café. Para participar da jornada cafeira, não paga nada. O link de inscrição está na descrição do vídeo. Agora, dando sequência, outro ponto relevante sobre o arara é o seu comportamento em plantios adensados. Em regiões onde a irrigação é limitada, o espaçamento entre plantas é um fator crítico. Se o plantio for muito adensado, especialmente em áreas mais secas, o arara pode sofrer com a competição por água e nutrientes, o que reduz sua produtividade. A chave aqui é ajustar o espaçamento e garantir que a planta não esteja competindo excessivamente por recursos em plantios de sequeiro. No entanto, em plantios irrigados e com manejo adequado, o arara tem demonstrado produtividade excelente, se beneficiando especialmente de práticas como a poda e o controle rigoroso de pragas, pois sua resistência inclui apenas doenças. Agora vamos falar do Acauanovo, uma cultivar que tem conquistado cada vez mais espaço, principalmente em regiões mais secas e onde há uma alta pressão do nematóide. O Acauanovo é conhecido por sua resistência a ferrugem e, o mais importante, por ser resistente ao nematóide meloidógena exígua, um microparasita que pode devastar plantações inteiras de café. Isso já coloca o Acauanovo em uma posição de destaque, especialmente para produtores que enfrentam esses problemas. Além da resistência, o Acauanovo possui características que o tornam uma escolha muito prática para sistemas de produção tanto em cafeicultura familiar, intensivos em mão de obra, quanto em plantios mecanizados, mais abertos. Apresenta porte baixo e é uma opção com ciclo de maturação entre médio e tardio. Assim, os produtores podem organizar melhor o momento da colheita, evitando picos que sobrecarregam a infraestrutura da fazenda. A colheita espaçada permite uma logística mais eficiente e uma necessidade de mão de obra menor, concentrada em um único momento. Mas e quanto à produtividade? Os dados de produtividade do Acauanovo são igualmente impressionantes. A modelagem estatística mostrou que o Acauanovo tem potencial para atingir produtividades entre 150 a 250 sacas por hectare, dependendo das condições de espaçamento, altitude e manejo. Aqui entra um detalhe interessante sobre essa variedade. Ao contrário do Arara, o Acauanovo não responde bem à irrigação. Seus resultados são particularmente bons em plantios de sequeiro e onde a resistência ao nematóide é uma necessidade essencial. Esse comportamento faz sentido quando olhamos para a origem genética da cultivar, que foi desenvolvida para resistir a condições adversas. Outro dado importante sobre o Acauanovo é o efeito da altitude na sua produtividade. A cada 100 metros de aumento na altitude, a produtividade do Acauanovo cai em 16 sacas por hectare. Isso significa que para regiões mais altas, a produtividade é prejudicada pelas altitudes elevadas. Mas esse efeito negativo das altitudes na produtividade pode ser compensado por plantios mais adensados, viabilizando o cultivo nessas localidades. Em plantios mecanizados, 3 metros é o espaçamento máximo recomendado entre linhas. Para viabilizar o cultivo desse café. No entanto, em áreas com altitudes menores, especialmente entre 600 e 900 metros, o Acauanovo se destaca, alcançando seu potencial produtivo máximo. E mais, em regiões onde a temperatura média anual é mais alta, um aumento de apenas 1 grau pode resultar em 56 sacas a mais por hectare. O que é uma notícia excelente para produtores em áreas mais quentes. No entanto, assim como o Arara, o Acauanovo também não responde bem a doses elevadas de adubação. Isso foi observado nos estudos de comparação entre diversos cultivares, onde se viu que aumentar os níveis de nitrogênio e potássio não resultou em aumentos proporcionais na produtividade. Assim como no caso do Arara, o foco deve estar em uma adubação equilibrada e precisa, evitando o desperdício de recursos e maximizando a eficiência do uso dos insumos. E onde o Catucai 785-15 entra nessa história? Essa cultivar também se destaca, principalmente por sua resistência a ferrugem e também ao nematóide meloidoginesígua. Além de ser muito conhecida por sua adaptação em altitudes mais baixas e sua produtividade excelente em plantios irrigados. Ao contrário do Acauanovo, que não responde tão bem à irrigação, o Catucai 785-15 pode se beneficiar significativamente de sistemas irrigados, alcançando até 104 sacas por hectare, média anual de 5 safras, em altitudes de 600 metros. Além disso, o porte baixo do Catucai 785-15 facilita o manejo, especialmente em plantios semi-adensados. Em sistemas mecanizados, essa variedade se adapta, desde que também se obedeça espaçamentos de até 3 metros entre linhas, garantindo uma produtividade econômica sem perder a eficiência. No entanto, em altitudes mais elevadas, o desempenho do Catucai 785-15 começa a cair, com uma média de 67 sacas por hectare nos 800 metros de altitude, o que o torna menos indicado para regiões montanhosas, onde o Arara pode ter um desempenho melhor. O Catucai 785-15 é outra opção de maturação precoce e uniforme, podendo ser incluída dentro do esquema de escalonamento da colheita. Em termos de qualidade de bebida, o Catucai 785-15 oferece um perfil sensorial com boa acidez e corpo, sendo valorizado tanto para o mercado de cafés especiais, quanto para o mercado de cafés com perfil mais robusto. No entanto, alguns estudos indicam que o perfil sensorial do Catucai 785-15 pode variar bastante, dependendo das condições de cultivo, enquanto o Arara tende a manter uma consistência maior na qualidade da bebida, o que pode ser um fator decisivo para produtores que buscam padronização. Quando falamos sobre sustentabilidade, o Arara se destaca por sua resistência natural a doenças, o que pode reduzir significativamente a necessidade de intervenções químicas ao longo do ciclo produtivo. Isso não só diminui os custos de produção, como também contribui para uma cafeicultura mais sustentável, com menor impacto ambiental. O 785-15 e o Acauanovo também apresentam boa resistência aos nematóides e doenças. Se você chegou até aqui e já percebeu que o sucesso do cultivo de café vai muito além da simples escolha da variedade. Trata-se de um equilíbrio delicado entre genética, manejo e nutrição. E agora, com todas essas informações, você está muito mais preparado para tomar decisões informadas sobre como conduzir sua lavoura, seja com o Arara, o Acauanovo ou o Katucai 785-15. Não se esqueça de comentar abaixo qual dessas variedades você cultiva ou pretende cultivar e quais são as dificuldades que você tem enfrentado na sua fazenda. E agora um recado final. Se você está pronto para se aprofundar ainda mais no manejo do café e aprender estratégias avançadas para aumentar sua produtividade, inscreva-se no nosso evento online gratuito da Jornada Cafeia. O link está na descrição do vídeo. E vamos juntos nessa jornada transformar as dificuldades da cafeicultura em oportunidades de sucesso.